Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, da sua reestrutura é a fé, coração valente você não pode parar. Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar. Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, da sua reestrutura é a fé, coração valente você não pode parar. Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar, pra fazer você ressuscitar. Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar. Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar. Coração, não deixe a Jesus, para onde respirar.